O secretário de educação do SESC, Lucas da Silva de Lima, explica As inscrições para essas vagas da educação infantil são gratuitas Elas terminam no dia 21 de julho, sexta-feira Estamos com as vagas remanescentes agora para o ano letivo de 2023 São um total de quatro vagas destinadas para dependente de trabalhador do comércio 100% gratuitas As inscrições vão até agora na sexta-feira, dia 21 Então, qualquer dependente de trabalhador do comércio A criança sendo dependente, ela pode participar Quem tem interesse em colocar o filho e estudar no SESC Precisa ir até a unidade e fazer a inscrição da criança As inscrições são feitas diretamente presenciais aqui na unidade mesmo Mas os requisitos, todas as documentações necessárias, elas estão no site O site é sescpr.com.br barra cidade barra patobranco Então, lá está o edital com todas as informações necessárias Para o candidato vir e se candidatar Vagas para o período matutino Então, as vagas, elas são destinadas para as crianças de cinco anos No período da manhã, né E todas essas vagas, elas são gratuitas 100% Então, está incluso o lanche, incluso o uniforme A despesa que vai ter é somente mesmo a questão dos materiais de higiene básicos Mas é uma listinha bem pequena Então, o SESC vai cobrir todo o ensino da criança até o final do ano Mais informações pelo telefone 3220 1750 Vamos lá entre os aqui Glas1lsson E classificações E a separação do Bet 2 litros A значит, as vagas Miguel 10 do 3 2 2 2 3 Obrigado.